Na legislatura, a presidência solicita o deputado e a deputada que registrem seus pontos no terminal. O deputado, a deputada Ione, é do mesmo, o deputado Osvaldo. É? Só tem um, não? Só tem um, Rádio. Está vendo? Não tem outro. Não, não. Vamos, vamos, vamos ver se eu te consegue. E aí, onde? Você é do mesmo, você é do mesmo? Pissing, sua presença no ponto biométrico. A presidência nos termos para o primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Estão suspensos os trabalhos por dez minutos. Posições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo nas seguintes datas. Oficio do senhor Edson Teixeira Filho, prefeito de Ubar, solicitando apoio da comissão para que a Suprana Zona da Mata permaneça sediada no município. Oficio da senhora Andressa de Oliveira Lanchotti, coordenadora do CAOMA, informando o que indicou a senhora Marta Alves, promotora de justiça, para representar na audiência pública da Comissão de Meio Ambiente, realizada em 5 de novembro de 2019. Do senhor Ricardo, Luiz Ricardo de Medeiros Santiago, diretor de Relações Governamentais da Vale SA, prestando informações relativas ao requerimento número 1494 de 2019. Do senhor Coronel Mauro Fernando Rego de Mello Júnior, comandante do 14º Grupo de Artilharia de Campanha do Exército Brasileiro, prestando informações relativas ao requerimento número 2459 de 2019. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa, parecer de redação final do projeto de lei número 641 de 2019. Em discussão, parecer, encerrar a discussão e em votação, os deputados concordam, aprimamentos como estão, aprovado. Passa a terceira fase da hora do dia, que compreende recebimento e a discussão e a votação de proposições da comissão. Passa a presidência ao deputado Carlos Pimenta para a leitura de requerimentos de nossa autoria. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, deputado Noraldinho de Júnior. Deputado, que subscreve, solicita que seja realizada audiência pública na cidade de São José da Lá, para debater os impactos ambientais das empresas ICAO e Belo Cal na cidade. Em votação, requerimento, deputado Noraldinho de Júnior. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram aprovados. Outro requerimento seja realizado à audiência pública nos termos regimentais para debater as condições de manejo sobre o vento dos animais que vivem no CEASA, Minas, Unidade de Contagem. Em votação, requerimento, deputado Noraldinho de Júnior. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento, deputado Noraldinho de Júnior, Oswaldo Lopes. Requerendo, nos termos regimentais, seja encaminhada à delegacia de polícia de boa esperança, pedido de providência para que seja instalada inquérito policial com afinado de apurada de matança de animais na cidade. Em votação, requerimento, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram aprovados. Requer, nos termos regimentais, pedido de providência para que seja instalada inquérito policial, com afinado de apurar extermínio de cães na cidade de Coimbra, Minas Gerais. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram aprovados. Devolva a presidência ao deputado Noraldinho de Júnior. Requer, nos termos regimentais, pedido de providência para que realize estudos com a finalidade de compreender as anomalias referentes à qualidade de ar na região metropolitana de Belo Horizonte, bem como realize fiscalizações preventivas em fontes poluidoras dessa região, a fim de garantir o cumprimento dos parâmetros da legislação para o lançamento de emissões atmosféricas. Requer, nos termos regimentais, pedido de providência para a Secretaria de Estado e Meio Ambiente. Em votação, os deputados concordam, permaneçam como estão aprovados. Outro requerimento que seja encaminhado à SEMAD, pedido de providência para que inclua, nos processos de licenciamento ambiental trifásico, com comitante e simplificado dos empreendimentos agrícolas, a informação obrigatória acerca do uso do agrotóxico fipronil, ou suas derivações pelo produtor rural. Em votação, os deputados concordam, permaneçam como estão aprovados. Requerimento, deputada Maria Campos, que seja encaminhada ao diretor da COPASA, pedido de informações sobre a situação do abastecimento de água na região metropolitana de Belo Horizonte. Em discussão, em votação, os deputados concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, deputado Duarte Bechir, que solicitando, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater as ações de fiscalização ambiental no Vale do Jequitinhonha e do Mucuri e no Norte do Estado, em áreas consideradas como bioma de Mata Atlântica. Em votação, os deputados concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, deputado André Quintão, requer que seja realizada audiência pública para debater as conquistas e os desafios da política estadual de resíduo sólido, Lei nº 18.031, de 2009. Em votação, os deputados concordam, permaneçam como estão, aprovado. Indagos, deputados, se há alguma matéria a ser apresentada. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Eu queria primeiro apresentar um requerimento, presidente, eu não tive tempo de formulá-lo. Sim, eu peço a assessoria que formule, se possível, a gente pudesse até voltar a esse requerimento hoje. O requerimento é o seguinte, eu gostaria que a gente promovesse aqui na Comissão de Meio Ambiente um debate para que nós possamos convidar a CEMAD, convidar a CEMIG, principalmente, para que ele possa nos explicar o porquê da demora da liberação das licenças ambientais para a implantação das usinas fotovoltaicas no norte de Minas. Nós temos mais ou menos em torno de 74 solicitações. Isso já perdura há muitos anos, são vários anos. Eu estive com uma das pessoas que tem a pretensão de criar, de montar uma dessas usinas fotovoltaicas lá no norte de Minas, e falou assim, olha, está ficando impossível, porque a demora na liberação das licenças ambientais, ela inviabiliza qualquer processo. E o governador, esse dia mesmo, ele bateu no peito, dizendo que estaria trazendo para cá, para Minas Gerais, uma dessas usinas, que vai ser implantada lá na região, e com uma aplicação de recursos no valor de 21 bilhões de reais. Imagina que transformação que nós não vamos acontecer lá na região se essas 74 usinas forem efetivamente acelerar o processo de implantação delas. O entrave está no processo ambiental, embora eu acredito que isso é uma desculpa esfarrapada, muito mal formulada da CEMIG, porque é incompetência da CEMIG. Ou a CEMIG é incompetente, ou a CEMIG não quer a implantação das usinas fotovoltaicas e quer ainda permanecer nesse modelo atrasado, burocrático, que são as usinas hidrelétricas da década de 60. Então, ou a CEMIG é incompetente, ou a CEMIG está mentindo. Então, eu queria que a gente pudesse trazer para cá a Secretaria de Meio Ambiente, a CEMIG, para que a gente possa discutir isso aqui abertamente, trazendo aí os investidores, numa audiência pública, o mais rapidamente possível, para que nós possamos, então, ver onde é que está a verdade. O governador está querendo, o governador está doidinho para poder privatizar a CEMIG. O governador quer os projetos implantados, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem essas informações. Então, acho que isso é uma medida muito importante para nós, é uma medida importante para Minas Gerais, e nós vamos atender aí a demanda de 74 investidores que querem transformar Minas Gerais na capital, no Estado, de geração de energia limpa, da energia fotovoltaica. Eu peço aqui a assessoria para formular essa solicitação do requerimento da audiência pública, e sugiro, deputado Carlos Pimenta, que nessa solicitação esteja aí, dentro desse requerimento, a solicitação para que a CEMAD traga aqui, individualmente, a situação, caso a caso, de todos os licenciamentos que estão em fase de licenciamento dentro da CEMAD. Ótimo. Então, para que traga para cá, para que traga para essa comissão... Explicação, nós queremos explicação. E ele individualize todos os empreendimentos que estão aí, enterrados em Minas Gerais há tantos anos, referente às usinas fotovoltaicas. Então, requerimento do deputado Carlos Pimenta, solicitando audiência pública nesta comissão para discutir e deliberar sobre a demora... A liberação das licenças ambientais... Pode concluir isso. ...das usinas fotovoltaicas que estão na CEMIG e que a CEMIG joga a culpa na CEMAD, e a CEMAD joga a culpa na CEMIG e ninguém sabe quem é culpado dessa história toda. E nós estamos perdendo muito dinheiro. Então, está em votação o requerimento, os deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado, solicito o deputado Carlos Pimenta, que traga a assessoria também quais serão os convidados para essa comissão, sem ser a CEMIG e a CEMAD. Sem ser a CEMIG e a CEMAD, quais são os empreendedores a serem convidados. Ok. Outra questão, presidente, é que, há algum tempo atrás, mais ou menos há uns dois meses atrás, eu solicitei nessa comissão, fiz uma denúncia nessa comissão, do fornecimento de água na cidade de Montes Claros, depois me falaram outras, Novo Horizonte, sei lá, várias outras cidades, de água contaminada por agrotóxicos. Saiu uma notícia no jornal dizendo que a Copasa estaria fornecendo água com 18 tipos de veneno, de agrotóxicos, e que uma dessas cidades seria Montes Claros. Eu trouxe essa denúncia e pedi explicações à Copasa. E, até agora, nada. Nós não tivemos. Pelo menos eu não insedi nada. A comissão está me confirmando aqui também que não chegou nada. Então, eu gostaria de reinterar esta informação, essa solicitação, para que a Copasa se pronuncie. Isso é muito grave. Vou fazer uma sugestão aqui, deputado Carlos Pimenta. que a gente faça, haja uma reinteração do pedido de informação, mas também seja incluído aqui uma solicitação desse levantamento a ser realizado pelo IGAM. O IGAM também pode nos fornecer essas informações, um pedido de fiscalização, e reiterar aqui a Copasa. E é triste ver aqui a Copasa, por diversas vezes, não é o primeiro requerimento que há reclamação de demora na resposta da Copasa. Eu espero que a presidência da Copasa tenha consideração por essa comissão. A gente não está aqui brincando. Mais uma vez, o deputado Carlos Pimenta aqui traz um requerimento que ainda não foi respondido. Então, eu peço que a Copasa tenha consideração pelos trabalhos dessa comissão e responda os requerimentos em dia. Então, deputado Carlos Pimenta, nós vamos reiterar esse requerimento. E, se for preciso, essa comissão pedir aqui uma visita à Copasa, para que não é só esse questionamento, são vários questionamentos que o desdobramento é na comissão de meio ambiente, para que a gente faça essa visita e leve todos esses questionamentos também na Copasa, para que a Copasa possa nos responder. Se a sua excelência achar que é viável, eu acompanho a vossa excelência nessa visita técnica e, com certeza, que os demais deputados estarão presentes. Eu agradeço a vossa excelência. Eu estava, há algum tempo atrás, eu tinha muitas dúvidas de fazer uma defesa aqui, meu caro colega e amigo do Gleico, da Copasa e da SEMIG. Mas, cada dia que passa, eu tenho a convicção e a certeza de que essas empresas, elas estão estertorando na sua fase final. Empresas que não evoluíram, empresas muito mais da SEMIG do que a Copasa. Elas não avançaram, elas não modernizaram, elas não acompanharam a modernidade que nós estamos vivendo. Essas empresas, elas são, com raríssimas exceções, muitas vezes, depende até mesmo de quem está dirigindo, elas são empresas que enxergam muito mais dentro delas próprias do que a concessão que ela tem. O que é uma concessão? A concessão é um serviço público concedido a elas para poder executá-las. Elas só pensam nos seus acionistas, no lucro, no aumento dos seus capitais através das suas ações na Bolsa e, cada dia que passa, elas esquecem mais dos seus compromissos sociais. Nós estamos falando aí, no caso da Copasa, Gleico, uma empresa que recebe gratuitamente, graciosamente, as águas de superfície, quando essas águas acabam, elas começam a perfurar poços artesianos, elas não cumprem um dever primordial que ela tem, a Copasa, que ela tem, que é de poder tratar o esgoto, os dejetos, a contaminação, a poluição que elas fazem. Elas são poluidoras, elas são sanguessugas da dádiva que Deus deu, que é uma água e não cuida dessa água, não cuida das nascentes, a Copasa. Quando acaba um rio, quando esse rio se exaure, ele acaba suas águas, ele não preocupa em renovar, rejuvenescer as nascentes. Então, é uma Copasa que, cada dia que passa, eu fico muito mais decepcionado. criar a Copanó, a Copanó para poder atender o norte e nordeste de Minas, a Copanó é a prima de quinto grau pobre da Copasa, vive as migalhas da Copasa, vive as custas de sobras, pequenininhas sobras da Copasa. É uma empresa que eu votei e me arrependo enormemente de ter votado pela criação da Copanó. Então, a Copasa é essa empresa poluidora, ela é uma empresa que não liga para os seus fornecedores, os seus contribuintes, para a população. O presidente está acabando de dizer aqui que não dá a mínima bola para essa casa, uma denúncia grave dessa natureza, eles não se dignam nem sequer a responder um requerimento. E eu gostaria de, antes de a gente fazer essa visita técnica, Noraldino, meu caro deputado Noraldino, eu gostaria que a gente pudesse se interar e, se eles não responderem, nós vamos convocá-los para vir para cá. Eu não quero me sair daqui, embora a ideia do senhor é muito boa, de ir lá para poder bater na porta, ficar esperando o presidente atender o deputado lá na hora que eles querem, porque, muitas vezes, você marca audiência com o presidente, chega lá, tem um diretor para poder te atender, de mesmo, eu passei maior vergonha. Eu estava com dois prefeitos, com vereadores, lideranças, estava marcado com o presidente, aí depois veio, desculpe, não, deputado, é porque está mudando a presidência aqui, todos os dias muda a presidência da Copasa. É uma empresa que, cada dia que passa, eu estou me convencendo de que elas não prestaram o serviço público como deveria prestar e tem que ser privatizada. Estou falando isso, não é por causa de Zemo, não estou nem aí para o governador, nem nada, porque eu acho que está um desrespeito que tem com a população. Eles não preocupam com a poluição, não preocupam em jogarem o esgoto in natura dentro dos nossos rios, eles não preocupam com nada nem com ninguém, e eles vão ter que respeitar essa casa, Noraldinho. Eu acho que a gente vai fazer, reiterar esse ofício, depois nós vamos convocá-los. Vai vir agora a segunda fase do Minas Fiscaliza. É a hora boa da gente dar um esfregão nesse pessoal, para que eles possam, não tem que respeitar, não é deputado, não, Noraldinho, tem que respeitar o povo, e eles não respeitam ninguém. Então, Semig e Copasa, meu filho, já eram, e se eles não se modernizar, eles vão acabar. Esse negócio de hidrelétrica, isso aí já era da década de Juscelino, da década de 60. Hoje, o que o mundo fala é energia limpa, energia renovável, é fotovoltaica, é energia eólica, está certo? Cada dia que passa, a gente está vendo o mundo gritar para salvar o nosso globo da poluição que está, salvar o meio ambiente, e Copasa, meu filho, ela é a maior poluidora. A gente podia criar aqui uma medalha de poluidora, ao invés de ser medalha de congratulado, não sei o que, medalha para a gente poder mostrar que elas são empresas que não cumprem o seu dever social e deveriam receber uma medalha de merda, porque o que joga dentro do Rio é merda para o povo beber e não ter um pingo de respeito com a população de Minas Gerais. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. é a assessoria que está levantando o número do requerimento apresentado pela excelência. Eu solicito que a assessoria faça o levantamento de todos os requerimentos e pedidos de informações feitos a Copasa até hoje que não tenham sido respondidos a essa comissão e distribua esses requerimentos aos membros da comissão que certamente estarão presentes na Assembleia Fiscaliza para que o presidente possa responder a esses questionamentos aos deputados na Assembleia Fiscaliza. E se não for o tema a ser debatido, a gente pode enviar para a Copasa e se a Copasa mantiver esse posicionamento em relação à população, porque aqui nós representamos a população, nós podemos aqui trazer aqui e fazer a convocação do presidente para que ele apresente a esses questionamentos aqui. Então, só até a semana que vem a assessoria levanta todas as informações solicitadas e que não foram respondidas até hoje aqui. Eu só fazer uma... trazer aqui uma informação. Deputado Carlos Pimenta, eu fui até a Copasa, nós tínhamos reclamações em relação à cidade de Aracitaba e à cidade de Paiva e estou esperando até hoje a resposta da Copasa. Até hoje. reiteramos mais uma vez a solicitação para a reunião. Diversas irregularidades cometidas pela Copasa na cidade foi verificada, eu fui pessoalmente e até agora a Copasa não marcou a reunião com o prefeito e com os vereadores. Então, foi... achou o número do requerimento aí? Então, faz o seguinte, na realidade, reitera o pedido de informação, o requerimento, a gente aprova na outra reunião. Algum deputado quer fazer uso da palavra? Bem, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratória da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos, bom dia.